Bom dia a todos e a todas, sob a proteção de Deus, havendo quórum regimental, estando presente, nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão 41ª, iniciando a consequência de julgamento do processo 16.003. No caso, eu também sou a revisora desse processo. Vou solicitar agora a nossa secretária que faça a leitura da papeleta de julgamento. Papeleta de julgamento do processo 16.003-2016-80. Aposentadoria do servidor Genésio Rufino de Araújo. Pauta de julgamento da 39ª sessão ordinária da 1ª Câmara do dia 4 de maio de 2016. Decisão. A conselheira do SINEB, Início de Araújo, pediu vista deste processo após o conselheiro relator ter proferido o seguinte voto. 1. Pelo reconhecimento da legalidade de registro, neste tribunal, da aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, do servidor Genésio Rufino de Araújo, matrícula número 96.580, dígito 1, com os proventos de 1.371,90 reais, por estar cumprido o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, acumulado com o parágrafo 3º e 17 da Constituição Federal de 88, com redação dada pela emenda constitucional número 41 de 2003, e também o estipulado na lei número 10.887, de 2004, e no artigo 36, parágrafo 4º da Constituição Estadual de 89. 2. Notifique-se o servidor para tomar conhecimento desta decisão. 3. Encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para conhecimento desta decisão. 4. Após arquive-se o processo. Diverdiu a auditora substituta de conselheiro, Maria de Jesus Carvalho de Souza, pela negativa de registro em razão da incorreção do cálculo dos proventos. Ausente justificadamente o excelentíssimo senhor conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Conselheira do Cine, Benício de Araújo, presidente da Primeira Câmara do TCE do Acre. Obrigada, senhora secretária. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria compulsória ao senhor Genésio Rufino de Araújo, matriculado na Secretaria de Estado de Saúde, sob o número 96581, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, conforme se vê pela portaria número 704, de 18 de novembro de 2011. Os autos foram encaminhados a DAFO, que se manifestou por meio da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo e pela admissibilidade da concessão de aposentadoria, em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria. O Ministério Público de Contas se manifestou por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pela realização de diligências no intuito de esclarecer a aplicação da fração correspondente ao tempo de contribuição, observado, dividido pelo período necessário para a aposentadoria com proventos integrais, também a remuneração do cargo efetivo em conflito, com previsto no artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal, folhas 96 e 97. Após a manifestação do Acre Previdência, as folhas 100 e 106, sobreveio o pronunciamento ministerial de folhas 110 e 112, no qual a ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, opinou pela negativa de registro da presente aposentadoria. É o breve relatório. Sabe-se que o artigo 40, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, prevê a aposentadoria compulsória do servidor que tenha completado 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma dos parágrafos 3º e 17 do mencionado dispositivo legal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, Lei 10.887, de 18 de julho de 2004. No caso, em exame, o ato de fixação dos proventos, datado de 17 de 11 de 2011, consta a folha 73, e seu valor foi obtido após o cálculo da média aritmética das maiores remunerações do servidor, que serviram de base para a contribuição previdenciária atualizada mês a mês. No cotejo entre a tabela divulgada mensalmente pelo Ministério da Previdência Social, relativo ao mês de outubro de 2011, mês anterior à concessão da aposentadoria, e os índices de atualização mencionados, as folhas 68 e 69, constatou-se discordância entre os períodos de julho de 1994 a fevereiro de 2008, especialmente em razão do MPS ter utilizado o percentual do INPC de 0,51%, estimado, de fevereiro de 2008, enquanto a Previdência utilizou em tabela própria o oficialmente divulgado pelo IBGE no índice de 0,48%. Sem adentrar na discussão acerca da doação ou não da tabela divulgada pelo Ministério da Previdência Social, observa-se que a diferença apontada de 0,3% é diminuta, de modo que não há óbice para análise da presente aposentadoria. Prosseguindo para os efeitos do parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal, o valor obtido deveria ter sido comparado à última remuneração, que correspondia a R$ 1.371,90, não devendo à referida quantia também ser aplicada a fração, cujo numerador é o total do tempo de contribuição e o denominador o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais. Ao contrário do sustentado pelo Acre Previdência, acredita-se que a interpretação mencionada é a única diante da leitura do dispositivo constitucional, bem como considerando os princípios que norteiam o direito previdenciário, não significando que há desrespeito ao princípio contributivo, conforme apontado pelo Instituto, que apresenta um exemplo que entende hábil a demonstrar sua tese, ou seja, abre aspas, um servidor com 15 anos de contribuição e outro com 27 de contribuição, fecha aspas, que seriam tratados da mesma forma. De certo que a legislação de fato será sempre a mesma, contudo após os cálculos necessários eles não ganhariam o mesmo provento, porque a própria média de cada um os diferenciaria, enquanto o primeiro, considerando o ano em curso, teria sua média calculada a partir de 2001, o segundo seria desde julho de 1994, nos termos do artigo 1º da Lei 10.887-2004. Não é a proporcionalização da remuneração que garante o respeito ao princípio contributivo. Na verdade, ao agir assim, a autarquia previdenciária deixa de observar preceito constitucional. Parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal. No presente caso, houve a proporcionalização também do vencimento. De 1.371,90 passou para 1.312,19. E quando comparado à média obtida, 1.380,58 reais, verifica-se que houve prejuízo para o inativo, uma vez que seus proventos deveriam ter sido fixados em 1.391,90 reais, considerando o ordenamento jurídico aplicável à matéria e especificamente os parágrafos 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal, pelo que o ato submetido a esta Corte de Contas não respeita o princípio contributivo. E, na verdade, o agir assim, a autarquia deixa de observar isso. No presente caso, transcrevo também aqui nesse voto do Tribunal de Contas de Minas Gerais, uma decisão extremamente interessante, considerando o regime previdenciário de caráter contributivo e solidário, pautado no equilíbrio financeiro e atuarial, que tem como lastro para a concessão dos benefícios, os valores recolhidos aos regimes de previdência, considerando ainda a impossibilidade de orientação normativa do Ministério da Previdência Social inovar no mundo jurídico, sobrepondo-se à lei específica que rege a matéria e a própria Constituição, ao criar restrição a direito subjetivo do segurado, posiciono-me no sentido de que o limite imposto pelo parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição da República de 88, qual seja o valor dos proventos do servidor por ocasião de sua concessão, não pode exceder à remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Somente deve ser verificado, depois de calculada a média aritmética simples, das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência que esteve vinculado e aplicado à fração a que faz jus o aposentado, independentemente se integral ou proporcional o benefício. Em outras palavras, somente após o cálculo do benefício, seja ele integral ou proporcional, é que o atendimento do referido limite deve ser aferido, haja vista os comandos estampados nos parágrafos 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003 e a regulamentação trazida pela Lei 10.887 de 2004, notadamente em seu artigo 1º, Tribunal Pleno, consulta nº 779.047 do relator conselheiro em exercício Gilberto Diniz, em 3 de fevereiro de 2010. Prosseguindo, sabe-se que deve ser verificado o regramento jurídico vigente à época da concessão da aposentadoria e apreciado o ato como encaminhado a esta Corte de Contas, que nos termos dos artigos 71, 3º da Constituição Federal e 61, 3º da Constituição Estadual, possui sua competência restrita ao registro ou não do ato de aposentadoria. Desse modo, observada a indevida proporcionalização também do vencimento para efeitos de comparação, o que ocasionou prejuízo ao inativo e considerando que o exame se restringe ao ato concessório e, consequentemente, aos proventos fixados, as folhas 73 e 77, com a devida venha de vírgula do posicionamento manifestado pelo relator e voto, com base no artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual de 1989, pela negativa de registro da aposentadoria compulsória de Genésio Rufino de Araújo, matrícula nº 96581, sem a suspensão dos proventos, pela remessa de notificação interessado do teu da decisão, bem como de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, e, finalmente, após as formalidades de estilo, pela remessa dos autos ao arquivo e ao voto. Eu fui revisora, pedi vista desse processo, o conselheiro relator, o conselheiro Malheiro, nesta sessão, a conselheira substituta Maria de Jesus, votou também pela negativa de registro, nesse caso, eu consulto o conselheiro Ronald Polanco, mas ele não estava na sessão, e, como é a composição de três, então eu vou agora declarar o resultado do voto do julgamento. Nesse caso, decidiu-se por maioria nos termos do voto da conselheira revisora e também no voto da conselheira substituta de conselheiro, pela negativa de registro vencido, conselheiro relator que votou pela possibilidade de concessão de registro de aposentadoria. Passamos agora ao julgamento dos processos, com a palavra o ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo de número 20.302. Obrigado, excelência. Eu pediria, tendo em vista que se trata do mesmo assunto, que é pura responsabilidade em face do não envio de remessas de informações contábeis relativos aos bimestres de 2015 das prefeituras do Bujari, Chapuri e Porto Acre, eu pediria para julgar em bloco os próximos 13 processos. O seu ministro é público. Nada ao pôr, senhora presidente. Conselheiro Ronald Polão. Pode prosseguir, senhor relator. Até que processo, conselheiro? Até o número 14. Não, 14 primeiro. Perfeito. São todos idênticos, todos apuram responsabilidade, em face do não envio de remessas de informações contábeis, e em todos eles relata a instrução feita pela DAF que, ao final, os gestores apresentaram as defesas justificativas e, mesmo que extemporaneamente acabaram apresentando as informações, o doutor Parquet pronuncia-se em todos os processos. É o simples relatório, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, ilustre representante do Ministério Público de Contas. Eu ainda fiquei na dúvida se é até o final. Todos os de apurar responsabilidade, pela 87, todos. Então, dá mais, até o 17, não é? Seis de Bujari, seis de Chapuri e um de Porto Aque. Até o 17, não é? Não, até o 14. Até o 14. Porque os outros... Trata de um outro assunto, que é a responsabilidade sobre informações no LICOM, a partir do 15. Então, são só os primeiros 13 processos. Do número 2 ao número 14. Ao número 14, ok. A mento deu 87, mas... É até o 14 mesmo, porque o 14 é a informação contábil. 14. É a informação contábil. Ah, 15, já é a 9, 7. Ok. Senhora Presidente, senhores conselheiros. Tratam-se de processos instaurados para apuração de responsabilidade dos gestores pela irregularidade consistente no descumprimento da Resolução TCA, que é 87 de 2013. Conforme a análise técnica, o gestor deixou de enviar a esta Corte de Contas ou não enviou na época própria as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Bujari, referentes dos órgãos, dos entes, tendo descumprido desse modo disposto no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução TCE-ACRE, 87 de 2013. Citados, a maioria não apresentou defesa. A maioria deles não apresentou despesa. Ante o exposto, tendo em vista o descumprimento da referida resolução, este MPC opinou pela aplicação de multa em todos os processos, com exceção dos processos 21.358.2015, 90, é o de número 8 aqui da pauta, em que, não, este também aplicou multa, embora a resposta intempestiva. Agora, quando nós, no de número 11, houve a defesa, a defesa mesmo que intempestiva, aí, neste caso, opinamos pela notificação para cumprimento sob pena de responsabilização pela reincidência, acatamos, de certa forma, a defesa. No de número 12, também foi acatada a defesa, e opinamos pela notificação para cumprimento sob pena de multa somente na reincidência. São os pronunciamentos, porque, nessa situação seguinte, lá nós estamos divergindo, eu e o doutor Sérgio estamos acatando a defesa intempestiva, tendo em vista as decisões plenárias que concedeu mais um prazo. Mas, doutor João e doutor Mário, mesmo que tenham apresentado as informações, eles continuam opinando pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhora presidente. Senhora procuradora, com a palavra do conselheiro relator. Obrigado, excelência. Em todos eles, e aqui eu até peço, Vênia, desculpa à nossa procuradora, em função de que, estes dias atrás, o doutor João Isidro pediu que, mesmo quando já tem informação no site, que tenha voltado. E eu já até pedi no gabinete que isso seja feito, mas esses aqui estavam prontos e não foi atentado para isso. e foi verificado em todos eles, e por isso foi anexado a cópia que hoje está no site, de que todos eles já acabaram apresentando, então, as suas informações. São relativas a 2015, e nesse período, este tribunal tem entendido que naquela fase de ajuste, que mesmo que extemporaneamente, haveria notificação e não haveria aplicação de multa. E todos eles estão na mesma situação. E assim sendo, então, a todos, eu voto pela notificação para que o gestor atente para o prazo dado para a apresentação das informações relativas aos relatórios resumidos de educação orçamentária. E a posse pelo arquivamento dos autos é como voto, senhora. Obrigada, senhor conselheiro relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polon. Eu acompanho, entendi. os votos proferidos pelo conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proferidos. Prossegue com o processo 21.766, o ilusco conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, aí eu pediria para novamente julgarmos em conjunto por se tratar do mesmo, do mesmo assunto, apesar de haver uma diferença nas proposições de voto entre o primeiro e os outros dois. Nesses três processos seguintes, senhora. Pode prosseguir, senhor relator. Obrigado, excelência. Tratam esses processos de apuração de responsabilidade do prefeito de Porto Acre, do presidente da Câmara de Chapuri e da senhora secretária de Estado de Comunicação em face de descumprimento da Resolução 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexibilidades adesão à ata de registro de preços, contratos, no portal de licitações desta Corte de Contas, o LICOM. Abertos os processos, obrigado, obrigado. Os mesmos foram registrados, autuados e encaminhados ao gabinete. Citados, apenas o primeiro gestor apresentou, referente ao município de Porto Acre, apresentou defesa e o relatório técnico-cumprimentar, feito pela DAFO, constatou que, mesmo que intempestivamente, foram realizadas as inserções das informações relativas às licitações, realizadas e parcialmente as adesões às atas de registro de preço no LICOM, deixando de inserir as relativas às dispensas de licitação efetuadas pela Prefeitura, opinando ao final pela aplicação de multa ao gestor, em face da inserção das referidas informações, ter sido realizada de forma parcial e fora do prazo estabelecido na Resolução 97. O doutor Ministério Público Especial se pronuncia em todos os processos. É o relatório, senhora senhora. Obrigada, conselheiro relator. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos para a responsabilização dos gestores, em razão de descumprimento à Resolução TCE Acre 97.2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade à adesão à ata de registro de pretos e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LICOM. Citados, como já relatou o nobre conselheiro, apenas o primeiro gestor apresentou defesa. Da análise dos autos, observa-se o descumprimento, por parte de todos eles, de inserção das informações no portal de licitação desta Corte, conforme exigido pelo artigo 1º caput da referida Resolução 97.2015. Ante o exposto, opinamos com fundamento no artigo 5º da Resolução TCE Acre, número 97 de 2015, pela aplicação de multa em desfavor dos mesmos, com fulcro no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, em valor a ser fixado por esta graja Corte. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o lúcio conselheiro relator. Obrigada, excelência. Excelência, nesses três processos, nós queremos dividir, separar o primeiro, que é relativo a Porto Acre, dos demais. Porque em Porto Acre, mesmo que intempestivamente, foram feitas as anotações e colocações das licitações, conforme solicitado pelo tribunal, faltando ainda informações, principalmente relativas a detalhes que o tribunal também pediu. Nesse sentido, com relação a Porto Acre, eu proponho a notificação do gestor, senhor Antônio Carlos Ferreira, Portela, para no prazo de 60 dias, inserir no portal de licitações desta Corte de Contas as informações digitais previstas no artigo 1º, capto, da Resolução 97, sob pena de responsabilidade. Pelo encaminhamento dos autos a DAF, com acompanhamento do cumprimento da determinação acima, no prazo estabelecido, e após pelo arquivamento dos autos. Nos demais, tendo em vista que nada foi encontrado e também, com a citação, nada nos foi respondido, a proposta de voto para os dois processos são pela aplicação de multa aos responsáveis, senhor Gessi Nascimento da Silva, presidente da Câmara de Chapuri, e senhora Andréa Laiana Coelho Zillo, secretária de Estado de Comunicação, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, combinado com o artigo 5º da Resolução 97, em face da não inserção dos dados relativos a quatro processos licitatórios no portal de licitações desta Corte de Contas, e esta Câmara, pela notificação dos gestores para, no prazo de 60 dias, inserirem no portal de licitações as informações digitais previstas no artigo 1º capítulo da Resolução 97, sobre pena de responsabilidade, pelo encaminhamento dos autos a DAF para acompanhamento do cumprimento da determinação acima no prazo estabelecido, e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, silêncio. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Eu acompanho o voto. Também acompanho na íntegra os votos proferidos pelo conselheiro relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Permanece com a palavra, com o processo 12.487. Obrigado, silêncio. Silêncio, agora são seis processos de aposentadoria, e eu pediria também para os julgarmos em bloco. Pode prosseguir, senhor relator. Obrigada, excelência. O primeiro processo é a aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado e Educação, senhora Maria da Conceição da Marcena Oliveira, no cargo de professora de nível superior a 30 horas. A servidora ingressou no serviço público em março de 73, aposentada em 27 de março de 2008. A concessão foi feita pela portaria 434, do Arco Previdência, tempo de serviço 25 anos, 266 dias. A quarta inspetoria atesta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral especial para o tempo de contribuição na classe 2, referência EF, em conformidade com a lei complementar estadual 274, com montante de R$ 3.783,10 de remuneração. Houve progressão funcional de P1 para P2. No segundo processo, nós temos a servidora pública na Fundação do Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto, Rodília Andrade da Silva, no cargo de auxiliar de biblioteca, Grupo 2, letra G. A servidora ingressou no serviço público em 14 de outubro de 83, 31 anos, 220 dias de serviço, a quarta inspetoria atesta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição com enquadramento no grupo 2, letra G, no montante de R$ 1.262,24. O terceiro processo é a aposentadoria da servidora Ivanete Carlos Nascimento na Secretaria de Estado e Educação no cargo de especialista em educação 2,30 horas. A servidora ingressou no serviço em maio de 79, foi aposentada em 2010, tempo de serviço 34 anos, 152 dias, a quarta inspetoria atesta que preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição e apresenta o enquadramento na fixação dos proventos na classe 2 referente de J, em conformidade com a lei cumprimentada 274, no montante de R$ 5.058,56. Ao longo da carreira houve a progressão de P1 para P2. O quarto processo é a aposentadoria da servidora Ieda Moreira Pinto da Secretaria de Estado e Educação e Esporte, 29 anos, 227 dias, fixação de proventos na classe 2 referência J, com 4.791 e 93, professor P1 para P2. Aposentadoria da senhora Rita da Silva Martins, da Secretaria de Estado e Educação e Esporte, nível 1, 25 horas, 30 anos, 266 dias de serviço, classe 1 referência 8, R$ 8.395,52. E, por último, aposentadoria da servidora da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Maria Ivanil de Alves Gomes, no cargo técnico, administrativo e operacional, classe 4, referência 1, com 30 anos, 233 dias, com R$ 2.626,96. O Doutor Parquet pronuncia-se em todos os processos são os relatórios. Obrigada, senhor relator, com a palavra o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos e estaduais vinculados ao regime próprio de Previdência Social. Conforme a análise técnica realizada pela Quarta Inspetoria, as concessões obedecer aos ditamentos constitucionais ilegais pertinentes à espécie, razão pela qual sugeriu o órgão técnico competente registro. Ante o exposto, opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, com fundamento do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, com algumas observações. com relação a dois processos. Em relação ao processo da senhora Ivanete Carlos Nascimento, de número 20 da pauta, antes do pronunciamento, antes, antes, tínhamos sugerido, antes de trazê-lo a registro, a assinação de prazo origem para a correção do ato aposentório, tendo em vista de que ela era professora e a aposentadoria e houve essa passagem do cargo de professora para especialista em 2003. Houve um parecer da procuradoria pedindo a correção desses casos. Aqui também nós fizemos diligência a respeito, mas não foi atendido. Então, nesse caso, nós tínhamos sugerido que antes do registro viesse, que fosse diligenciado nesse sentido. E com relação da senhora servidora Ieda Pinto, apesar do ato de hoje não estar sendo gerado nenhum pagamento irregular, houve uma... o seu enquadramento na época da aposentadoria foi incorreto, pelo que também sugerimos as anotações nos assentamentos funcionais da servidora. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Excelência, então, conforme colocado, com exceção da aposentadoria da servidora Ieda Moreira Pinto e Ivanete Carlos Nascimento, os outros quatro não há nenhuma observação a fazer, então, pela regularidade e registro, pela notificação da servidora para tomar conhecimento dessas decisões e encaminhamento de cópia do feito ao Instituto de Previdência e após pelo arquivamento dos autos. Com relação à senhora Ieda Moreira Pinto, conforme já decisões desta Câmara, uma vez que não há alteração no salário atual, mas ela poderá reivindicar alguma situação anterior, pela legalidade e registro, pela notificação à servidora para tomar conhecimento desta decisão e adoção das medidas que entender cabíveis, em razão do enquadramento anterior, que poderia não ter atendido a ordem no instante preciso, pelo encaminhamento de cópia do feito ao Instituto de Previdência e após pelo arquivamento do auto também. Com relação à senhora Ivanete Carlos Nascimento, foi verificado o ordenamento jurídico vigente à época da concessão da aposentadoria que se deu na letra F, estando a servidora devidamente enquadrada, consoante se prevê pela portaria 93 de 5 de março de 2010. Isto a salientar que a servidora obteve promoção em setembro de 2009 para a letra F, no entanto, com fundamento no artigo 10 da lei cumprimentar 67 e no artigo 3 da 144, a referida promoção deveria ter ocorrido em março de 2008. A partir de maio de 2014, por força do artigo 29, parágrafo 8, anexo 7 da lei cumprimentar 67, com a redação dada pela lei cumprimentar 274, e ainda com fundamento na paridade, a inativa foi enquadrada na referência J, com visível a majoração dos proventos até então percebidos, pois foi determinado o reenquadramento nas referências por tempo de serviço a cada três anos. A quarta inspetoria destaca a concessão de ascensão funcional e irregular da servidora do cargo de professora ao cargo de especialista em educação e ressalta que o Instituto da Ascensão Funcional, além de contrariar o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da DIN 837, bem como que a Procuradoria Geral do Estado, através do parecer 238, se manifesta pela nulidade de ascensão. No entanto, no presente caso, onde o especialista é professor apenas fora da sala de aula, tal alteração não se reveste de nenhum ônus para o erário, haja visto que especialista era o professor que ficava na direção escolar, o que acarretava unicamente contagem de tempo diferente de serviço, inclusive com regra pior para quem passasse a ser classificado assim, o que na presente aposentadoria também não teve qualquer reflexo, uma vez que a própria servidora não se beneficiou dos 25 anos de serviço e trabalhou 34 anos e 152 dias. Assim, entendo cabível o registro da aposentadoria e exame, não deixando contudo se identificar interessada acerca da ausência de progressão na época apropriada e que pode ter provocado reflexos patrimoniais em desfavor da servidora que teria direito diante da correção de sua vida funcional. e dessa forma voto pelo reconhecimento da legalidade e registro neste tribunal da aposentadoria voluntária integral do tempo de contribuição da servidora Ivanete Nascimento, com a correção para o cargo de professor a ser feito pelo Acre Previdência com a determinação que eu vou pedir no voto. Na mesma classe, na mesma referência comprovendo R$ 5.058,56 pela notificação à servidora para tomar conhecimento dessa decisão, pela notificação à Previdência para fazer o ajuste então do cargo que não altera em nenhum valor no erário no prazo de 60 dias e após pelo arquivamento do processo. É como voto. Obrigada, senhor. relator em votação com o conselheiro Ronald Polanco. Também voto com o conselheiro relator. Senhor relator, nós poderíamos também pedir que ele comprovasse perante a corte o cumprimento. Perfeito. No prazo de 60 dias com a apresentação é essa coisa. Informe essa coisa sob pena de responsabilidade. Por anonimidade, decidiu-se nos termos dos votos propostos pelo conselheiro relator. Com a palavra agora o conselheiro Ronald Polanco com o processo 3.801. Da mesma forma, nobre presidente, senhor conselheiro Malheiro, nobre procurador, eu solicito o julgamento dos cinco processos em bloco. Pode prosseguir, senhor relator. o processo 3.801. São os autos do pedido de resistência à aposentadoria voluntária da servidora, por tempo de contribuição, da servidora pública da Secretaria de Educação, Antônia Feitosa dos Santos. Aconteceu no cargo de professora de nível superior, 30 horas, letra F, e com o advento da lei 274, de 2014, a servidora foi reenquadrada para, como professora P2, 30 horas, classe 2, referência J. ela se aposentou com um valor salarial de 4.992,20 reais. Processo 14.287. Trata os autos do pedido de resistência à aposentadoria voluntária especial, por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Educação, Lídia Maria Mota Diógenes. Ela ingressou no serviço, ela é professora, cargo de nível superior, 30 horas, letra J, também foi beneficiada pela lei 274, e foi reenquadrada como professora P2, 30 horas, classe 2, referência J. A servidora ingressou no serviço público em 1º de 3 de 75 e no cargo em 22 de 3 de 1985 e a aposentadoria foi solicitada em 13 de 4 de 2010 com tempo líquido de contribuição de 37 anos e 72 dias. Salário de 4.959. Processo 15.208, é um pedido de resistência e aposentadoria por invalidez integral da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Ângela Maria Alves Batista. Aconteceu no cargo de professora P1, 30 horas, classe 7 com o advento da lei 274, 2014, ela foi reenquadrada como professora P1, classe 1, referência 9. A servidora ingressou no serviço público e no cargo em 3 de 5 de 82 e foi solicitada a sua aposentadoria em 18 de 5 de 2009 com tempo de contribuição de 29 anos e 246 dias. Salário no valor de 3.022 reais. Processo 18.983, pedido de resistência da aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora pública da Fundação Cultural do Estado do Acre, Maria Mercedes da Silva. Aconteceu no cargo, aposentadoria aconteceu no cargo de auxiliar administrativo e operacional, grupo 1, referência J. valor salarial 1.176 reais. Processo 19.964, é um pedido de resistência de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Educação José, não, do servidor público da Secretaria de Educação José Matos da Silva. Aconteceu no cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas semanais, classe 1, letra J. Entretanto, a 4ª IGC desgelenciou junto ao Acre Previdência, apontando o enquadramento errado do servidor e, em resposta, o ato de aposentadoria foi devidamente retificado na classe 2, referência J, com base na Lei 274, salário do servidor 1.922, em todos os processos de pronunciamento do ministerial. São os relatórios. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a ilustre representante do Ministério Público. Senhora Presidente e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos e estaduais vinculados ao regime próprio de Previdência Social. Consoante a análise técnica, os atos obedeceram os distâncias constitucionais ilegais pertinentes à espécie e não estão dando em seja nenhum pagamento irregular. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, até o do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da notificação da servidora Antônia Feitosa dos Santos, uma vez que houve promoção tardia, aconteceu promoção tardia, também, sem prejuízo de cobrança à origem de correção nos assentamentos funcionais do ato aposentório da senhora Lídia Maria Mota Diógenes, que aconteceu de forma que não aconteceu na letra correta, e também de notificação do servidor José Matos da Silva com relação a de que ocorreu esse enquadramento indevido para que ele tome as providências que entender cabíveis, embora, neste caso, já tenha havido a correção por parte do Acrevidência. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Obrigada. Conselheiro Ronald Polanco. Em todos os processos é o mesmo entendimento ministerial, nos três processos de fazer a devida notificação dos servidores, que já é relatado pela nobre procuradora, e em todos pela legalidade e resistência das aposentadorias voluntárias integral e no caso da invalidez. e logo em seguida pela formalidade de estilos e pelo arquivamento dos autos. Obrigada, senhor relator. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. E entendi que aí também está a notificação e o servidor e o arquivamento. também acompanho os votos proferidos pelo conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Agora, vou pedir a gentileza ao conselheiro Antônio Malheiro que ele presida a sessão enquanto eu relato os meus processos e que ele também possa encerrar a sessão. Dando prosseguimento à sessão, passamos então ao processo 21-320, que tem como relator a nobre conselheira Dulce Araújo a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu também gostaria de votar em bloco esses dez processos, retirando apenas o processo 20-911, que se trata de outra matéria, mas eu gostaria de jogar em bloco os processos a partir do 21-320 até processo 21-395, retirando apenas o 36, exatamente. Isso, pois não, ouço a doutora Anelena. Nada ou por, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco, passamos então a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Todos eles são processos autônomos que foram instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores pelo não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. O primeiro é da Prefeitura de Feijó. O segundo, Câmara Municipal de Jordão. O terceiro processo também é do Jordão, só que dessa feita é do terceiro bimestre. Jordão também, o processo 21.373, quarto bimestre de 2011. Vamos apurando. Câmara Municipal de Jordão também é o processo 21.374, dessa feita em relação ao quinto bimestre de 2015. Processo 20.646 da Prefeitura Municipal de Jordão, sexto bimestre de 2015. Processo 20.381 da Câmara Municipal de Itarauacá, quinto bimestre de 2015. Processo 21.393 da Secretaria de Estado da Fazenda, primeiro bimestre de 2015, 21.394 também da Secretaria de Estado da Fazenda, o segundo bimestre de 2015. Processo 20.395 também da Secretaria de Estado da Fazenda, terceiro bimestre de 2015. Em todos, a área técnica se manifestou pela aplicação de multa e o Ministério Público também se pronunciou em todos os feitos. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra na procuradora, doutora Nelena. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução TCEACRE 87 de 2013. A maioria dos gestores não aproveitou a oportunidade de defesa e alguns o fizeram intempestivamente. Ante o exposto, este MPC opinou pela aplicação de multa com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, combinado com o artigo 5º, acho que, da resolução TCEACRE 87 de 2013, com exceção do processo 21.320, que é o primeiro de número 29, onde nós solicitamos, ele mandou intempestivamente e, nesse caso, nós acatamos essa defesa aqui mesmo intempestiva e opinamos pelo arquivamento do processo, nesse caso, e no... Também no 21.646, o processo de número 34, envio também de defesa intempestiva, notificação para cumprimento sob pena de multa apenas na reincidência. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra a nova relatora para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Em todos os processos, o voto foi pela determinação dos gestores para que observem as obrigações previstas na resolução TCEA nº 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, pela remessa de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos à DAF para acompanhamento e após a formalidade de estilo pela remessa dos autos ao arquivo, são os votos em todos os processos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o encanimento. Votamos também no mesmo sentido e assim decidir só a unanimidade nos termos do voto da nobre relatora. Passamos então ao processo 2911, que continua com a palavra e continua com a palavra a nobre relatora do Sarau. Obrigada, senhor presidente. Esse processo é autônomo, foi instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista pelo não atendimento de diligência realizada pela ilustre relatora, auditora substituta de conselheiro, Maria de Jesus Carvalho, nos autos número 3006, que se referiam à aposentadoria de Maria Socorro Bezerra Montenegro, conforme decidido no acordo número 164 da segunda câmara de 24 de março de 2015. encaminhados os autos a DAFO, houve sua manifestação por meio da 4ª Inspiradoria Geral de Controle Externo pela citação do responsável para querendo apresentar os esclarecimentos necessários, uma vez que a ausência de resposta à diligência determinada pelo relator enseja a aplicação de multa nos termos do inciso 4º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa houve a citação folhas 26 tendo o gestor apresentado sua defesa às folhas 30 e 36 e sobre a qual a DAFO emitiu o relatório de análise técnica às folhas 39 e 47 entendendo cabível a aplicação de multa. Por fim, o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu ilusivo procurador doutor João Isidro de Melo Neto pronunciou-se às folhas 76 e 77 acompanhando a manifestação da área técnica desta Corte de Contas é o relatório Sr. Presidente. Com a palavra na procuradora doutora Anelena. Sr. Presidente senhor e senhor conselheiro o presente processo foi registrado e autuado cumprindo decisão da segunda câmara objeto do acordo número 164 de 2015 exerado nos autos do processo TCE Acre 13.006 de 2009 controle 00 referente à aposentadoria da servidora Maria Socorro Bezerra Montenegro o gestor senhor José de Anchieta Batista deixou de cumprir diligências requeridas por esta Corte de Contas em três oportunidades a primeira dela em 27 do 5 de 2009 a segunda em 5 do 9 de 2013 e a terceira em 4 do 2 de 2014 devidamente citado acostou a defesa de folhas 30 e 36 alegando em síntese a nulidade das notificações às épocas por não terem sido entregues pessoalmente contrariando o disposto no artigo 57.1 da lei orgânica desse tribunal que as matérias referentes às aposentadorias objeto de diligências eram tratadas por temas e não por processos individuais de acordo com a parceria estabelecida entre o Acreprevendência e o Tribunal de Contas no ano de 2013 e que o não cumprimento das diligências de notificações não causaram prejuízos pois o processo de aposentadoria em questão foi efetivamente julgado e o Acreprevendência deu cumprimento à decisão correspondente bem analisado pela área técnica desse tribunal as alegações do gestor foram refutadas verificando-se a hipótese de aplicação da multa a sanção prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual 38 de 93 em verdade este MPC observa que o gestor não apresentou qualquer justificativa plausível quanto a sua inércia evidenciando o seu descompromisso em atender as notificações desta corte de contas quanto a alegação de nulidade das notificações cumpre ressaltar que estas eram dirigidas ao órgão do qual o gestor é o dirigente e entregues no setor próprio oportuno destacar ainda que o gestor requeriu dilação de prazo para cumprimento das diligências o que demonstra a inequívoca ciência do mesmo quanto ao mandado antes exposto opina este MPC pela aplicação de multa sanção em desfavor do senhor José de Antieta Batista consoante previsão incerta no artigo 89 4 da lei complementar estadual 38 de 93 em valor a ser fixado pelo plenário com a palavra nova relatora para a conclusão e vota obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar responsabilidade do gestor pelo não atendimento de diligência realizada por essa posta de contas nos autos número 13.006 de 2009 que se referiam a aposentadoria de Maria Socorro Bezerra Montenegro conforme decidido no acordo número 164 de 2015 da segunda câmara compulsão dos autos verifica-se que a noticiada aposentadoria foi recebida neste tribunal em 14 de maio de 2009 devolvida à Marca Previdência em 27 de maio do referido ano solicitando manifestação acerca do enquadramento da ex-servidora diante da ausência de resposta manifestou-se a quarta inspitoria pela distribuição do feito que foi realizada em 14 de maio de 2013 para a ilustre auditora substituta de conselheiro Maria de Jesus Carvalho por meio de ofício recebido pelo departamento de concessão e manutenção de benefícios em 7 de junho de 2013 a ilustre relatora solicitou a devolução do processo administrativo que culminou na aposentadoria da senhora Maria Socorro Bezerra Montenegro no intuito de dar prosseguimento ao feito instaurado nesta curte o senhor José de Anchieta Batista atendeu a solicitação em 14 de junho de 2013 conforme se vê pelo ofício colacionado às folhas 75 e 77 por força de despacho proferido pela nobre relatora foi encaminhada notificação ao diretor presidente da autarquia solicitando o envio da documentação necessária à análise da aposentadoria submetida a esta corte que foi recebida pelo departamento de concessão e manutenção de benefícios em 5 de setembro de 2013 e respondida pelo responsável que solicitou dilação de prazo diante da ausência de resposta nova notificação foi encaminhada desta feita recebida pela divisão de recursos humanos em 24 de fevereiro de 2014 mais uma vez o responsável não apresentou manifestação após a oitiva da interessada o julgamento ocorreu em 24 de março de 2015 oportunidade em que a segunda câmara negou o registro à aposentadoria inicialmente quanto a alegada nulidade em razão da ausência de notificação pessoal observa-se o comparecimento espontâneo do gestor após o recebimento pelo departamento de concessão e manutenção de benefícios de notificação encaminhada pela relatora dos autos número 3006 de 2009 nada arguindo acerca de vício da comunicação assim como em todos os outros feitos em que são entregues os ofícios e notificações ao setor destinado como responsável uma vez que não consta nos autos muito menos é de conhecimento desta relatoria comunicação do responsável em que solicita que sua comunicação seja de forma pessoal ademais a se considerar nula notificação mostrar-se a necessária instauração de processos administrativos disciplinares contra as servidoras que receberam sem nada opor as comunicações encaminhadas por esta corte de contas ao diretor presidente do Acre Previdência na verdade o que se verifica assim como em outros feitos que tramitam já foram apreciados por esta corte que a autarquia tem ignorado faz parecer não reconhecer a devida relevância ou a obrigatoriedade do controle realizado por esta corte de contas são diligências não respondidas ou esclarecidas parcialmente ressaltando-se que nos casos em que a resposta é de ser dada pela unidade de origem o inativo isso por inúmeras vezes não é informado ao relator ou a diretoria de auditoria financeira assamentária tornando os feitos mais onerosos e menos céleres assim restando caracterizado o não atendimento no prazo fixado sem causa justificada a diligência da relatura nos autos número 13.006 de 2009 ao responsável deve ser aplicada a multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 cujo valor considerando o efeito pedagógico deve ser o equivalente a 500 pf unidade padrão fiscal do estado do Acre consoante preconizado no artigo 139 quarto do regimento interno desse tribunal ou seja 3.570 reais antiexposto consoante as manifestações da DAFO e do ministério público de contas junto a esta corte voto pela aplicação de multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso 4 do regimento interno do tribunal de contas do estado do Acre ao senhor José de Ancheta Batista no valor equivalente a 3.570 reais a ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 desse ciência ao responsável e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro polanco acompanho o voto excelência eu queria divergir nessa situação por se tratar especificamente desses processos de aposentadoria e do modo como nós os operamos então nós temos um processo de 2009 ele vem volta fica dependendo de uma decisão sobre alguma situação que nós temos nivelado porque os casos de aposentadoria são todos como se diz são idênticos para muitos processos e por isso a quarta inspetoria inclusive aqui tem mais processos e não é por falta de diligência das pessoas que lá estão ao contrário tem feito um excelente serviço mas no caso específico dessas situações e não entrando no detalhe desse próprio processo por vezes o tribunal tem feito algumas diligências no sentido de corrigir aquilo que o tribunal entende que é o certo mas eu quero dizer que esse tribunal não é um tribunal de direitos e às vezes nós pedimos com a força que o tribunal pode ter que haja um procedimento onde nós não somos a palavra final então nesse sentido e somente neste processo pelo volume que está eu até faria uma notificação ao gestor para ele reapresentar de novo aquele processo que eu acho até que já foi julgado e até foi negado o registro então eu só faço a notificação ao gestor para tentar e reapresentar de novo aquele processo que ela está ali com as situações e com as outras observações que deve ter inclusive com julgamentos de direito com as questões que estão sendo levantadas então eu queria apenas divergir no sentido de só fazer a notificação é como voto então decidiu-se por maioria o conselheiro acompanhou pela aplicação de multa ao presidente do Acre Previdência no valor de 500 do PF 3.570 reais passamos então agora ao processo 9.222 incorporação salarial de servidor que continua tendo como relator a nova conselheira Dulce Araújo que eu passo a palavra Obrigada excelência Senhor presidente eu gostaria de votar os dois processos de incorporação também em bloco Pois não excelência Obrigada senhor presidente o processo 9.222 é incorporação trata-se de apreciação da legalidade de registro de incorporação de gratificação concedida ao então servidor Antônio Aguiar Prado e no segundo processo que é o 9.296 também apreciação da legalidade de registro de incorporação de gratificação concedida então servidora Maria Mirtes Brasil Carneiro a área técnica se manifestou nos dois processos e o ministério público de contas no primeiro processo nos dois processos se manifestou através do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça são os relatórios senhor presidente com a palavra a nova procuradora doutora Ana Helena senhor presidente senhor e senhor conselheiro tratam-se de processos abertos por solicitação desta corte de contas para registro de incorporação salarial dos servidores Antônio Aguiar Prado e Maria Mirtes Brasil a quarta inspetoria geral de controle externo apontou que a justiça estadual consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em causa verifica-se nos dois processos que eles ficaram um bom tempo parado sobrestado nesta corte de contas sem que tenha ocorrido análise ou discussão interna quanto a legalidade ou não da despesa os servidores o servidor Antônio Prado Aguiar continua em atividade sendo a incorporação salarial matéria não sujeita a registro devendo ser examinado por ocasião do exame do ato de aposentadoria conforme entendimento consolidado nesta corte com relação a incorporação da senhora Maria Mirtes também no mesmo sentido continua em atividade deve ser examinada por ocasião do registro do ato de aposentadoria antes exposto opinamos pelo arquivamento dos processos sem apereciação de mérito nos termos do inciso 6 do artigo 485 do código de processo civil de 2015 são os pronunciamentos senhor presidente com a palavra nobre relatora obrigada senhor presidente conforme já explicado no parecer ministerial ante tudo exposto e tudo o que mais consta dos autos bem como levando-se enquanto as manifestações da DAF e do Ministério Público de Contas junto a esta corte voto nos dois processos pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 4 do novo código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta corte de contas como voto senhor presidente nos dois processos em votação o conselho ronald polanco acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos ali propostos no seu voto passamos então agora ao processo 15.510 que trata de aposentadoria e continua tendo como relatora a nova conselheira do Saraújo aqui eu passo a palavra senhor presidente eu gostaria de jogar todos esses processos também em bloco pois não excelência obrigada senhor presidente primeiro processo 15.510 todos tratam-se de apreciação da legalidade de registro de aposentadorias nesse caso de Franci Nilda da Silva Aragão matriculada na Secretaria de Estado de Educação segundo o número 132 977 1 proventos integrais segundo o processo da inativa Esther Maria Araújo de Sousa matrícula 157 643 1 terceiro processo Maria Dione do Rego Gomes matriculada na Fundação Cultural do Acre sob o número 295 451 com proventos integrais processo 18.563 Lúcia Menezes Araújo Bizerra matriculada na Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável sob o número 527 012 com proventos integrais processo 18.996 Antônio de Souza Magalhães matriculado na Secretaria de Estado de Educação sob o número 124 117 1 também nesse caso com proventos proporcionais ao tempo de contribuição processo 19.501 Adalto Chaves da Rocha matriculado na Secretaria de Estado de Educação sob o número 25 623 1 com proventos integrais processo 19.624 o inativo Paulo José de Souza Oliveira matriculado na Secretaria de Estado de Educação sob o número 191 191 com proventos integrais professor nível superior processo em todos os feitos a área técnica se manifestou e também o Ministério Público de Contas junto a esta Corte são os relatórios senhor presidente com a palavra a nobre procuradora doutora Helena senhor presidente senhor e senhor conselheiro tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais vinculados ao regime próprio de previdência social a análise técnica procedida considerou que as aposentadorias em análise não estão atender aos ditames constitucionais legais pertinentes à espécie não estando dando em sejo a pagamentos irregulares com exceção do processo 18996 2014 aposentadoria compulsório de senhor Antônio de Souza Magalhães que eu vou fazer um destaque em separado antiexposto a este MPC opina pelo registro da matéria neste âmbito dos outros processos com exceção desse confucro no inciso 3 do artigo 61 da constituição estadual sem prejuízo de algumas observações no processo 15678 2011 o ato encontra-se incorreto pelo que sugerimos a legalidade mas o registro nos assentamentos funcionais da servidora e a sua comunicação e no processo 19501 servidor Adalto Chaves da Rocha também ocorreu uma promoção tardia pelos que sugerimos a sua comunicação com relação a aposentadoria compulsória do servidor Antônio de Souza Magalhães conforme análise técnica realizada pela quarta inspetoria presente concessão não observou corretamente a legislação aplicável tendo em vista que no cálculo dos proventos o Instituto de Previdência efetuou indevida proporcionalização da remuneração do servidor no cargo em recidência e aposentadoria estabelecendo desse modo limite para o valor dos proventos proporcionais que não encontram a previsão constitucional desse modo foi realizada a diligência pela DAF solicitando-se ao Acre Previdência a revisão do ato para qual é o disposto de um regramento constitucional aplicável em resposta com a Previdência manifestou-se as folhas 100, 104 sustentando a regularidade do cálculo razão pelo que a quarta inspetoria em reanálise opinou pela negativa de registro com efeito ao entendimento deste parquê que o limite considerado no parágrafo segundo do artigo 40 que estabelece como teto para o valor dos proventos proporcionais de aposentadoria o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria deve ser observada após o cálculo da proporcionalização devida não estando sujeito a operação de multiplicação pela fração de proporcionalidade sob pena de ofensa ao princípio contributivo antes exposto opinamos pela negativa de registro da presente concessão sem suspensão dos proventos tendo em vista a desconformidade do cálculo com a legislação aplicável e pelo encaminhamento de cópia do apurado ao servidor para adoção das providências que entender cabíveis são os pronunciamentos senhor presidente com a palavra a nova relatora para conclusão e voto obrigada senhor presidente em todos os processos com exceção do processo 18.996 senhor presidente eu voto com base no artigo 61 inciso 3º da constituição estadual de 89 pelo reconhecimento da legalidade consequente registro nesse tribunal de contas das aposentadorias aqui apreciadas pelo envio de notificação aos interessados do teu da decisão pelo encaminhamento de cópia do processo ao instituto de previdência do estado do acro para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos e no processo 18.996 em razão da indevida proporcionalização o meu voto e levando também em conta as manifestações do corpo técnico e do ministério público de contas voto com base no artigo 61 inciso 3 da constituição estadual de 89 pela negativa de registro da aposentadoria compulsória de Antônio de Souza Magalhães matrícula 124 117 1 sem a suspensão dos proventos pela remessa de notificação interessada do teu da decisão bem como de cópia do processo do instituto de previdência do estado do Acre e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto nesse processo senhor presidente em votação com o senhor Ronald Polanco acompanho o voto da mesma forma eu acompanho o voto com exceção do último processo e nesse processo eu queria pedir vênia para divergir do voto da nobre relatora em função da proposição da negativa de registro porque entendo que a negativa de registro é a medida que nós temos que tomar quando o salário quando os proventos estão definidos a maior e a negativa de registro desse tribunal força a suspensão do pagamento dada a irregularidade por como nós somos um tribunal de contas nós somos um protetor do erário e toda vez que nós virmos uma despesa além daquela que legalmente é permitida nós temos que fazer o cancelamento neste caso ela está aquém então há um direito em discussão entre a nossa teoria e a teoria aplicada pelo Acre Previdência e nenhum dos dois está numa posição superior nem o Acre Previdência nem o Tribunal de Contas porque aqui nós estamos discutindo um direito e direito então alçada é do Tribunal de Justiça então nesse sentido e tendo em vista que o valor proposto pelo Acre Previdência é aquém daquele que o Tribunal estava disposto a verbar e a registrar eu voto pelo registro da aposentadoria nos termos definidos pelo Tribunal e pela comunicação ao servidor para que querendo então ele faça as medidas que lhe são pertinentes então com a dívida vênia eu voto então divergindo e assim decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre relatora Sr. Presidente eu tenho esse mesmo entendimento eu não tinha sobre o último processo que a vossa excelência relatou eu quero acompanhar o seu entendimento então neste último processo da relatoria da nobre então decidiu sua unanimidade decidiu-se por maioria nos termos então do voto proposto por nós e vencida a nobre conselheira relatora só um esclarecimento mas no termo proposto seria com o nosso cálculo registra com o nosso cálculo é bom que isso fique registra com o nosso cálculo que é o cálculo que o tribunal dizendo até tanto o tribunal está sancionando o pagamento você está reconhecendo a legalidade ah mas foi está sendo registrada menor então há uma questão de direito em discussão e aí então podemos você vai registrar no termo que ela foi colocada pela quarta inspetoria e comunicando ao servidor comunicando ao servidor comunicando ao agroprevidência e até para poder ser tomadas as medidas porque entendo que a medida de negativa de registro ela obrigatoriamente obrigaria a retirada de folha de pagamento então por isso que eu entendo ela como final porque ela é muito forte porque se o tribunal não negar se o tribunal negar qual é a garantia que nós temos que essa aposentadoria depois voltaria mas é uma discussão até que a gente poderia fazer depois nos processos de negativa de registro ele não suspendeu nenhum ele não é obrigado a fazer suspensão inclusive com a determinação no voto de não suspensão do pagamento mas aí tranquilo é uma discussão extremamente interessante com relação a negativa do registro porque ela depois ela deixou também um pouco solta mas assim há muito tempo que nós temos muitas divergências essa é uma que nós teremos que discutir e aprofundar não havendo mais processos e não havendo comunicações por delegação da nossa presidente encaminhamos então para o encerramento e passamos as comunicações e passa a palavra a nova procuradora doutora Ana Helena aproveitar apenas para desejar um bom dia a todos conselheira doce senhor presidente agradecer sempre os servidores os nossos assessores que nos ajudam e tornam possível o nosso trabalho aqui e também desejar a todos um bom dia agradecer também a sua presidência conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma senhor presidente também dessa forma cumprimentando todos os presentes e agradecendo aqueles que nos ajudam aqui encerramos então a presente sessão convocando outra para a diária aranjo e mentão